Quando eu me levo Eu me lembro Lá do calvário De sofrimento Jesus passou Que dor de morte Ele sofreu Em meu lugar Assim Ele morreu Ele morreu Ele morreu Para salvar O pecador Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Quando eu me lembro Ele morreu Mostrando ao mundo Amor Para salvar Para salvar Ele morreu Ele morreu Procção Então, diviné A TRANSL tenido Jesus é meu Viver sem Cristo tu jamais serás feliz Quero que saibas que por ti ele morreu Eu lhe garanto é porque a Bíblia diz Jesus é meu, é meu, é meu Jesus é meu, é meu, é meu Não vejas tu que eu vivo tão feliz Vivo falando do amor que Deus me deu Se tu quiseres faça o mesmo que eu já fiz Cante comigo que Jesus é meu, é meu Jesus é meu, é meu, é meu Jesus é meu, é meu, é meu Jesus é meu, é meu Jesus é meu, é meu, é meu Jesus é meu, é meu Jesus é meu, é meu, é meu Jesus é meu, é o meu Mais uma vez, Senhor, eis-me aqui Mais uma vez, tens compaixão de mim Mais uma vez, preciso mais de Ti Mais uma vez, ó Senhor, lembres de mim Ó Senhor, atende a petição Ó Senhor, de mim tens compaixão A minha alma está cheia de aflição Vem, ó Deus, dá-me paz no coração Sei que tens socorro para dar Quem com fé, Tua graça vir buscar Eu também careço mais de Ti Ó Senhor, por favor, lembres de mim Ó Senhor, mais uma vez, Senhor Eis-me aqui diante dos Teus olhos, Senhor Tu que sabes, Tu que conheces, ó Senhor O meu sofrer E por isso, Senhor, mais uma vez eu vim Eu vim Te buscar, Senhor Para que Tu me ajudes Ajude-me, Senhor Nesta hora que o meu coração está chorando dentro de mim Eu confio em Ti Confio no Teu poder e na Tua graça, Senhor Ajude o Teu servo mais uma vez Mais uma vez, Senhor Mais uma vez, Senhor E Tu sabes por que te peço assim Mais uma vez Atende a minha petição E suba, Senhor, perante o Teu trono A minha oração Atende-me Atende-me, ó Deus Mais uma vez Triste, sozinho Caminhei Caminhei Sem Deus Sem Jesus Sem ninguém Só eu sei o que passei Sofri Mas a Jesus Eu encontrei Eu encontrei Encontrei A paz Encontrei Jesus Encontrei O caminho Encontrei A luz Encontrei O amor Encontrei Perdão Encontrei Em Jesus Cristo A salvação Pobre de mim Se não fosse Este amor Este amor Que a mim Resgatou Eu não sei o Que seria De mim Um tão pobre Pecador Encontrei Encontrei A paz Encontrei Jesus Encontrei Encontrei O caminho Encontrei A luz Encontrei Encontrei O amor Encontrei Perdão Perdão Encontrei Em Jesus Cristo A salvação Encontrei 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 Não há luta neste mundo que eu não possa vencer Quem confia nesta graça tem poder Tem poder para curar, tem poder para expulsar Tem poder para Cristo proclamar Vou orando sem cessar, vou orando sem cessar Vou orando até meu Jesus voltar Vou orando sem cessar, vou orando sem cessar Vou orando até meu Jesus voltar Meu irmão, se tu quiseres vencer a tripulação Consagrando a sua vida em oração Oração em teu viver, oração em teu sofrer Oração é a chave pra vencer Vou orando sem cessar, vou orando sem cessar Vou orando até meu Jesus voltar Vou orando sem cessar Vou orando sem cessar Vou orando até meu Jesus voltar Vou orando sem cessar Vou orando sem cessar Vou orando até meu Jesus voltar O meu Deus, ele é maravilhoso Cheio de graça, poderoso ele é É neste Deus cheio de força e poder É neste Deus que elevo a minha fé Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus Eu tenho um Deus que é tudo para mim Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus Eu tenho um Deus que é tudo para mim O meu Deus sempre está perto de mim Nas aflições sempre vem me ajudar Quando longe, bem pertinho está de mim Este é meu Deus que jamais me deixará Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus Eu tenho um Deus que é tudo para mim Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus Eu tenho um Deus que é tudo para mim Quem confia neste Deus que é poder Quem seguro pode sempre caminhar Pouco importa o que há de acontecer Com este Deus pode todo mal vencer Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus 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 Eu tenho um Deus que é tudo para mim Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus Uma Lágrima Vindo do teu rosto Vejo que o desgosto Tomou conta de ti Vejo o teu sembrante Dominado pela dor Vejo que tu necessitas do Senhor Sabe meu irmão Eu também já passei por momentos difíceis assim Mas sabe de uma coisa Eu recorri a Deus Entreguei a Ele todos os meus problemas E Deus veio ao meu encontro E tudo se fez muito belo na minha vida Faça você o mesmo Entregue a Deus Um sorriso Posso ver na tua face Vejo que a tormenta Chegou ao seu final Vejo em teu rosto O sorriso que venceu Vamos juntos agradecemos a Deus O sorriso que venceu O sorriso que venceu Ontem eu era moço, cheio de vigor Hoje tão cansado, lamentando vou Cheio de esperança, no futuro além Esperando Cristo que muito em breve vem Adeus mocidade, que não volta mais Adeus mocidade, meu tempo de paz Adeus mocidade, meu tempo da flor Adeus mocidade, que o tempo levou Sei que tudo passa, Jesus quem falou Ontem eu era moço, hoje velho sou Há uma vida nova, em Cristo eu sei Quando Ele voltar, jovem eu serei Adeus mocidade, que não volta mais Adeus mocidade, meu tempo de paz Adeus mocidade, meu tempo da flor Adeus mocidade, que o tempo levou Hoje com saudade, recordo o passado Minha juventude, tão distanciada Conservo acesa, minha esperança Quem não tem saudade, do tempo em criança Adeus mocidade, que não volta mais Adeus mocidade, meu tempo de paz Adeus mocidade, meu tempo da flor Adeus mocidade, que o tempo levou O que farei de Cristo, bom mestre? Crucificai-o, crucificai-o Crucificai-o, crucificai-o Assim falou a grande multida Crucificai-o, crucificai-o Para a alegria, o pedido for a fé Soltarão a barra base e prenderá Jesus Assim fizeram com o bem do Nazareno Crucificai-o, crucificai-o Lá no alto de uma cruz Lá no calvário, o sangue derramará Para salvar o pecador Sobre os seus ombros a cruz Sobre os seus ombros a cruz arrastava Mostrando ao mundo o seu amor Para a alegria, o pedido for a fé Soltarão a barra base e prenderá Jesus Assim fizeram com o bem do Nazareno Crucificai-o, mestre Lá no alto de uma cruz Em sua cabeça uma coroa de espinho Escrito salve-o, reino judeu Roubou ao pai, tudo está consumado Glorificando o seu poder Para a alegria, o pedido for a fé Soltarão a barra base e prenderá Jesus Assim fizeram com o bem do Nazareno Crucificarão, mestre Lá no alto de uma cruz O que farei de Cristo, bom mestre? Crucificai-o, crucificai-o Não adianto insistir A minha fé destruir Eu quero é prosseguir Tenho a esperança encontrar Uma alegria capaz Para me revestir De Deus eu tenho a certeza Que me pode conduzir Para a cidade celeste Onde iremos reunir Tudo na vida acontece Aos que procuram chegar A grande conclusão Conhecendo a verdade Conhecendo a verdade A Cristo na realidade Não faz confusão Hoje liberto das trevas Com Jesus no coração Vou caminhando Vou caminhando seguro E para trás não volto não Vou caminhando seguro E para trás não volto não Vou caminhando seguro Vou caminhando seguro E para trás não volto não Vou caminhando seguro E para trás não volto não Não há razão para tanto Lamento e maldizer Jesus enxuga teu pranto Com fé tu podes vencer O choro pode durar A noite inteira também Mas pela manhã Tristezas verás que não tens Não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Porque Jesus é força e paz Eu também já passei Momentos de aflições Sei que muito chorei Mas vence as tentações Você também pode vencer É só em Deus confiar Entregue agora ao Mestre É veste da graça Pra não mais chorar Não, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Porque Jesus é força e paz Não, não chores mais A vontade de levar É só em todos É só em todos Você também pode usar